Eu tô filmando, cara. Nossa, faz tempo que a Miyuki não apareceu no Diário de Borda. Quando que ela apareceu no Diário de Borda? Hã? E como que ela apareceu no Diário de Borda? No Rei Yukai, lembra? Ah, verdade. Quando ela era loira ainda. Quando ela era loira? Quando ela tá morena. Ah, não. E o que morena. E aí, Renatinho? Conte aí. Que hora você acordou hoje? Eu acordei 8 horas da manhã. Eu morro cedo e... Eita. Eu tava esquecendo que é da apresentação. A gente pegava a apresentação. Como você esquece que é a apresentação é hoje, velho? Eu esqueci. Só... Eu esqueci. Não, não. Eu esqueci. Não, não. Ele pensou que era amanhã. de noite. Ah é muito bom. Não, não. Eu e o bicho tá ali, né? Ó, meu. Ah é muito bom. Então você vai ver quando eu tava dentro. É um Harry πεina a gente. Não, não. Ah é imposto. Ah é. Ah não, não. É muito grande essa! Você assistiu! Vamos ver ela! Você está muito concentrado! A gente tem uma bandinha que eu não sei o que é, mas enfim...